E aí pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal King Games MCS. E sim pessoal, hoje eu vou trazer a tão aguardada teoria da Coco. Eu recebi muitos comentários falando cadê a teoria da Coco, quando é que vai ter, quando é que vai sair. E em lives, até tava perguntando isso, é porque eu participo de algumas lives, assim comentando. Aí tem pessoas que me conhecem e escreve cadê a teoria da Coco. E é hoje o dia pessoal, é hoje que eu vou fazer a teoria dela. Mas antes disso vocês sabem né, não se esqueçam de clicar no gostei que isso ajuda muito. Se inscrever no meu canal pra vocês fazerem parte daqui, e clicar no sininho pra receber todas as notificações. Então, vamos direto pro vídeo. Diferentemente das outras teorias que eu fiz do Crash, que eu contava a origem dos personagens, como por exemplo do Fake Crash e da Tauna. Nesse vídeo eu não vou fazer isso, porque a Coco, ela aparece em todos os jogos do Crash, tirando o primeiro jogo da franquia. Ou seja, significa que eu já vou começar direto aqui, falando da teoria dela. E uma coisa, pra quem não assistiu a teoria da Tauna, eu recomendo que vocês assistam ela primeiro, Porque a teoria da Coco é a continuação do da Tauna. Então eu recomendo que vocês vejam o vídeo lá primeiro, e depois vocês venham aqui. Tá até o card aí em cima, vocês abram aí, aí depois vocês voltam aqui, beleza? Então vamos lá. Por onde que eu vou começar? Precisam saber quando que a Coco foi criada. Se foi antes, durante ou depois do Crash 1. A gente viu lá no Crash Bandicoot 1 que ela não aparece, só que sei lá se no Canon ela existe, alguma coisa assim, né? Qual que vocês acreditam? Pra mim, ela foi criada depois do Crash Bandicoot 1. E por quê? Eu vou explicar isso durante o vídeo, tá? Porque é algo que eu tenho que explicar aos poucos. Mas pra antecipar, a Coco deveria ter sido criada depois do Crash Bandicoot 1 mesmo. Nesse vídeo, eu não vou só explicar a origem da Coco. Mas também, eu vou matar três dúvidas dos fãs do Crash em uma teoria só. Então pra vocês verem como vai ser importante esse vídeo de hoje. E uma outra coisa também, do porquê de eu não achar que a Coco foi criada antes ou durante o Crash 1. Por que o Crash não resgatou ela no Crash 1? Simples assim. Ela não existia. Sei lá, do porquê do Crash não ter resgatado ela. Não apareceu. Ela existia, né? Mas a gente não sabia onde ela tava. Mas é algo que eu vou explicar ainda. Quem foi o responsável pela criação da Coco? Eu já falei que pra mim, ela foi criada depois do Crash 1. Eu fiquei entre três possíveis cientistas que criaram a Coco. O primeiro, que é o Cortex, que é o principal antagonista da franquia do Crash. O Nbril, que é o antigo assistente do Cortex, que era do Crash 1. E o Ngin, que surgiu no Crash 2 e é o novo assistente do Cortex. Antes de eu falar quem eu acho que criou ela, eu vou falar do porquê o pessoal acha de cada um estar envolvido no surgimento dela. O Nel Cortex, pelo simples fato dele ser o antagonista do jogo, do jogo, da franquia. Ele provavelmente pensou que, como a Coco é irmã do Crash e tal, usou ela como isca pro Crash ir até o Cortex. E o Cortex se livrar dele, acabar com ele de uma vez por todas. Se vingando do Crash pelo que ele fez no Crash Bandicoot 1. Agora já o Nbril, ele foi o responsável por ter criado o Envolvol Ray. Mas eu sei muito bem que foi o Cortex que recebeu os créditos por ter feito essa máquina. Só que quem fez de verdade foi o Nitros Bril. Mas por causa da baixa estima dele, aí foi o Nel Cortex que recebeu todo o crédito. Mas como o Nbril não é mais o assistente do Cortex, porque ele ficou cansado de ser apenas um capanga dele. E por não levá-lo muito a sério. Aí o Nitros Bril resolveu se revoltar com o Cortex. Aí ele passou a trabalhar sozinho. E aí é por isso que ele é uma possibilidade pra ser o criador da Coco. E não é só por isso não, ele ainda tem uma raiva enorme do Crash. Já que o mesmo derrotou o Nbril no Crash 1, no jogo anterior. Agora falando do Ngin, tem muitas pessoas que falam que... Também acreditam que o Ngin é o principal envolvido na origem dessa marsupial. Os dois são inteligentes e se envolvem muito com a tecnologia. E também o mesmo enfrentou a Coco no Crash Bandicoot 3. Aí é por isso que o pessoal acha que o Ngin criou a Coco. Agora eu vou dar a minha resposta. E foi o Nbril. E por que? O Nel Cortex e o Ngin não poderiam ser os criadores dela. Por um simples motivo. Eles estavam se focando em um único projeto. Fazendo o Crash Bandicoot 2 ocorrer. Porque eles ainda tinham que criar uma estação espacial. Criar o Envolvorei. Pra controlar os habitantes do planeta Terra. E aí usar o cristal como fonte de poder. E aí como teria muita coisa. Não tinha como o Cortex ou até mesmo o Ngin ter criado a Coco. Além disso, o Ngin nunca se envolveu com mutações. E nunca fez isso. Ele só envolveu na área de robótica na franquia do Crash. Mas foi o Nbril que criou a Coco. Por causa dessas coisas que eu falei aqui. O Nel Cortex e o Ngin estavam focando em um único projeto. E pensando nisso. Dá pra descartar que o Fake Crash também foi criado pelo Cortex. Pô, porque se a gente achasse que o Cortex e o Ngin foram responsáveis por criar a Coco. Ou o Fake Crash. Olha só quantas coisas que ele faria em um único ano. Criar um clone do Crash que falhou. Que se chama Fake Crash. E criou a Coco ao mesmo tempo. E pra morar junto com o Crash lá no Ncent Island. É muita coisa pessoal. É por isso que eu acho que só aconteceu uma coisa com o Cortex. Que ele focou em um único projeto. Eu espero que vocês tenham entendido isso. Depois de ter explicado tudo isso. Vamos direto pra história da minha teoria. Tudo começa quando o Crash e a Tauna estão na Ncent Island. E o Crash percebeu que a Coco não estava lá. Aí a Tauna e o Crash também estavam procurando ela. Pra saber onde ela estava. Só que eles não acharam ela. E aí é por isso que eu acredito que o Crash não resgatou a Coco. Não sabia que foi capturada pelo Nbril ou pelo Cortex. Quando ele também foi capturado. E a Tauna também. Ou até ele sabia que a Coco foi capturada. Só que como ele vasculhou todo o castelo procurando por ela também. Não foi só por causa da Tauna. E ele não encontrou. Aí dá a entender que o Crash achava que a Coco escapou do castelo. Ele não sabia que ela estava lá ainda. Escondida. E aí é por isso que ele estava procurando a Coco na ilha. Na Ncent Island. Os dois moravam lá. Quem sabe a Tauna também. Mas essa teoria que eu falei da Tauna. Vocês vão ver. No card que eu deixei no início do vídeo. Aí pra quem não assistiu. Vão lá ver. Mas aí como eles achavam que a Coco estava lá. Eles estavam procurando. E eles não acharam. Isso porque ela estava presa no castelo do Cortex. Que não é mais do Cortex. E por que? Eu vou explicar isso agora. Depois dos eventos do Crash Bandicoot 1. Quando o Cortex caiu do seu overboard. E encontrou um cristal. Ele mostrou o seu novo plano. Pro Ennibryl. Pra dominar o mundo. Só que o Ennibryl estava cansado de trabalhar pro Cortex. Como eu falei no começo do vídeo. Ele meio que dominou todo o sistema do castelo. E expulsou o Cortex do próprio castelo. Sim. Ele não tinha mais os domínios de lá. E ninguém estava do lado dele. Ele mostrou tudo. Pros seus mutantes também. Até o Pinstripe. Que era o braço direito do Cortex. Não concordou. Não ficou do lado dele. Ele resolveu seguir sua vida. Aí o Cortex. É. Não tinha outro jeito. E ele resolveu ir embora. Encontrar um outro assistente. Que seria o Ennibryl. E aí os dois. Começaram a trabalhar. Nesse projeto. Aí separamos eles. Tá. Porque não é o foco aqui. Eles ficaram um ano. Trabalhando no projeto. E aí aconteceu o Crash 2. Mas ainda aconteceu muita coisa. Na franquia do Crash. E nunca foi mostrado. Que foi. O Ennibryl. Dominando tudo. Ele dominou o castelo. E todos os projetos que estavam lá. Passou a ficar com ele. Que seriam. O Envolver Ray. E isso era o mínimo. Né. Porque foi ele que desenvolveu aquilo. E o Cortex Vortex. E existem algumas especulações. Que dizem que. O Envolver Ray. E o Cortex Vortex. Do castelo. No Crash Bandicoot 1. Foram destruídos. Por causa do incêndio. Que aconteceu no mesmo game. Só que. Isso aí não foi confirmado. Tá. Isso aí é o que os fãs acham. E. Eu não acredito nisso. Porque pro Ennibryl. Criar outros mutantes. Incluindo a Coco. Claro. Deveria ter o Envolver Ray. Então acredito que. O incêndio que ocorreu. Não destruiu. Esses equipamentos. E os mesmos. Ficaram com Ennibryl. Após o Crash Bandicoot 1. Enquanto que o Cortex. Resolveu criar. Um novo Cortex Vortex. Que ficou. Acoplado na estação espacial. E. Eu não acho que seja o mesmo. Do Crash 1. Porque ele resolveu criar um novo. Né. E também o Nitrus Bril. Ficou com essa máquina. Por ter expulsado. Ele do próprio castelo. Como eu acabei de falar. Anteriormente. Vocês podem até achar. Que de uma hora para outra. O Nitrus Bril. Resolveu se revoltar. Com o Cortex. Só que eu acho. Que não. Tá. Ele estava pensando. Em fazer isso. Em alguma hora. E é por isso. Que ele estava guardando. Um projeto secreto. Que nem o Cortex sabia. Que estava no próprio laboratório dele. Que era. A da Coco. Porque os mutantes. Que foram criados. Pelo Cortex e o Nbril. Vieram do arquipélago. Das Umpa Islands. E eles passaram a mutantizar. Alguns animais. Para eles criarem um exército. Para poder dominar. O mundo. Enquanto eles estavam pegando. Esses animais. O Crash. E a Tauna. Foram levados. E também. A Coco. E quando o Nbril. Descobriu. O que o Cortex. Ia fazer com o Crash. Que seria. Comandar todos os mutantes. Que ele já criou. E foi então. Que o Nbril. Resolveu aplicar. Essa mesma ideia. Só que dessa vez. Com a Coco. E ela se tornaria. A líder. Dos mutantes. Dele. E tinha uns outros mutantes. Que o Nbril criou. Como por exemplo. Teeny Tiger. E os irmãos Komodos. Komodo Brothers. Ou seja. Eles já existiam. No Crash Bandicoot 1. E por que? Na abertura. Isto. O desenho animado. Do Crash Bandicoot 1. Que foi lançado na internet. Em 2015. Que seria um protótipo. Como abertura. Do Crash. Mostrou. Os Komodo Brothers. E o Teeny Tiger. Ou seja. Eles já existiam. Nessa época. Pode até ser protótipo. Mas. Isso não vai. Interferir muito. Na teoria não. Tá. Mas. É. Só para pensar aí. Que o Nitrus Bril. Estava tendo aí. Alguns planos. Né. Secretos. E ele já mantinha. Alguns. Lacaios. Né. Dele. E não eram só esses não. Também foi criado. O Jingle Dial. Mas aí. Ele não existia no Crash 1. Ele foi um dos recentes. Ou antes disso. Talvez tenha sido criado. O Rila Roo. O Rila Roo. Para quem não sabe. É um personagem. Que só apareceu. No jogo. No jogo Crash Bash. Ele é o personagem. Um dos mais obscuros. De toda a franquia. E. Foi citado que. O. N. Bril. Que criou. Ele. Mas eu vou fazer isso. Em um vídeo separado. Vou falar. Sobre a origem dele. Porque. É meio discutida. Entre. Os fãs. Porque tem alguns. Que acreditam. Que foi o N. Bril. E tem outros. Que acreditam. Em uma outra possibilidade. Que eu vou falar. Num vídeo separado. Mas vocês podem muito bem. Não considerar. A existência dele. Nessa época. Mas vocês vão entender. Do porquê. De eu ter colocado ele aí. Mas um dos motivos. É porque ele parece. Muito com o Jiggle Dile. E comparando com os dois. O Rila Roo. Parece mais uma versão. Protótipo dele. Né. Porque ele é uma mistura. De duas espécies. De canguru. E de macaco. Gorila. Né. Enquanto que o Jiggle Dile. É a mistura de um Jingo. Com um crocodilo. E ele deu mais certo. Do que o do Rila Roo. Mas vocês vão entender mais isso. Em um outro vídeo. Que eu vou falar dele. E também. Daqui a pouco. Que vocês vão até entender. Um pouco disso. O Jiggle Dile. O Rila Roo. Os Komodo Brothers. E o Teenie Tiger. Eram os mutantes principais. Do N Bril. Que estavam ao lado dele. Eles trabalhavam com ele. E o que eu acabei de falar. Toda essa história que eu estou contando. Provavelmente aconteceu. E por que? Vocês se lembram que. Eu falei que essa teoria. Ia matar três dúvidas. Que os fãs tinham. Referente a franquia do Crash. Uma delas seria o da Coco. Claro. E as outras duas. Seriam do porquê. O Teenie Tiger. Trabalhava pro Cortex. Visto que. No Crash Bandicoot 3. Ele estava do lado do Cortex. E do Kaoka. E no Crash 2. Estava do lado do N Bril. E foi ele o criador original. E o Jiggle Dile. Também foi criado pelo N Bril. Mas. Ele trabalhou. Pro Cortex. No Crash Bandicoot 3. E nunca foi mostrado. Em toda a franquia. Que o Jiggle Dile. Trabalhou. Pro N Bril. E aí. É que está. A dúvida. Que ficou aí. Durante a franquia. E a resposta. É muito simples. Aconteceu. Alguma coisa. Entre o Crash 1. E o 2. Pro Teenie Tiger. E do Jiggle Dile. Passarem a trabalhar. Pro Cortex. Ocorreu. Algumas desavenças. Entre eles. E o Bril. O Jiggle Dile. Já desistiu. De trabalhar. Pro Nitrus Biu. Porque a gente. Nunca viu. Ele. No Crash 2. Aí. Quando começou. O Crash 3. Aí. Ele passou. A trabalhar. Pro Cortex. Mas aí. O Teenie Tiger. Ficou. Por mais tempo. Trabalhou. Pro N Bril. Só que aí. Quando ele perdeu. A luta. Contra o Crash. No Crash 2. Aí. Ele acabou. Desistindo. E seguiu. O caminho. Do Jiggle Dile. Que foi. Trabalhar. Com o Cortex. E é por isso. Que eu acho. Que aconteceu. Alguma coisa. Durante o Crash 1. E o Crash 2. Tinha que ter acontecido. Para explicar. Isso aí. Que eu acabei de falar. Voltando aqui. Com a história. Da minha teoria. Assim que o N Bril. Separou tudo. Todos os equipamentos dele. Colocou tudo em ordem. Lá no castelo dele. Aí. Ele deu início. Ao seu plano. Que seria. Em criar. A Coco. A mutante dele. Mais inteligente. E por que. Que eu estou falando. Mais inteligente. Pois. Se vocês repararem. Do Crash 1. Até. Os novos. Todos os mutantes. Todos esses animais. Que foram expostos. Ao Involver Ray. Eles não são tão inteligentes. Principalmente. No Crash 1. Tinha lá. O Hiper Hu. O Koala Kong. Que não mostrava. Muita inteligência. Né. Mas. Nunca foi mostrado. Durante a franquia. Né. A personalidade dele. Mas o. O mais inteligente lá. Era o Pinstripe. Mas. É. No geral. Não eram tão inteligentes. Aí. Depois disso. Teve o Teenie Tiger. Os Komodo Brothers. Que são meio termo. E. O mais inteligente deles. Era o Jingle Dial. Aí. Não entendam errado. Tá. Eu tô falando. Que o Jingle Dial. Comparado. Aos outros mutantes. Ele é um pouco mais inteligente. Do que os outros. Só que eu não tô falando. Que ele é inteligente. E tal. Mas. Eu só tô comparando. Um. Com os outros. E o Hi La Hu. Ele. Ele. É né. Ele não parece ser muito inteligente. Então vocês estão reparando. Que. O Pinstripe. E o Jingle Dial. São os mais inteligentes. Aqui da lista. Que foram os animais. Que foram expostos. No. Envolvore. Mas aí. O N. Bril. Depois de ter colocado. Todos esses animais. A exposição desses raios. Do Envolvore. Ele reparou. No defeito. Né. Do porquê deles. Não serem tão inteligentes. Aí. É por isso. Que a Coco. É a mais inteligente. Porque ele focou muito no projeto dela. Viu os erros que estavam ocorrendo. Nos outros mutantes. Seria a criação perfeita. Do Enembril. Sendo assim. A Coco. Comparado com todos os mutantes. Da franquia. Foi. A que deu certo. Só que teve um problema. Que não foi colocar. Um coração maligno. Para a Coco. Ela era do bem. Que nem os outros mutantes. Mas aí. Para ter todo o controle deles. Eu usava o Cortex Vortex. Entretanto. Bem que o Enembril. Poderia tirar a dependência. Dela. Ao Cortex Vortex. Né. Só que eu sei. Muito bem. Que o tempo. É o principal vilão disso. Porque já que o Crash. Estava procurando a Coco. E isso ocorreu um dia. Depois do Crash Bandicoot 1. Isso na minha opinião. Eu não acho que ele procurou ela. No mesmo dia. Aí o Enembril. Não teria muito tempo. Para organizar. As coisas no castelo. Mas o projeto da Coco. Já estava em andamento. Há muito tempo. Mas ele resolveu aplicar isso. No dia. É. Que ele perdeu. Né. A luta contra o Crash. Aí ele resolveu adiantar. Todos esses projetos. Só que como o Crash. Estava indo atrás dele. Não tinha como ele criar. Uma outra máquina. Ou tirar a dependência. Do Cortex Vortex. Isso demoraria. Muito tempo. Esse foi o único problema. Desse projeto. E enquanto isso. O Aku Aku. Apareceu na frente do Crash. E da Tauna. E falou. Que a Coco. Estava. Ainda presa. No castelo do Cortex. Parou. Parou aí. Por que que o Aku Aku. Só falou agora. Que a Coco. Estava presa lá. E não no Crash 1. Por um simples motivo. No Crash 1. Ele foi libertado. Ele estava preso. Numa caixa. Aí quando o Crash. Estava explorando a ilha. E quando ele. Queria ir para. Cortex Island. Que era onde a Tauna. Estava. Ele libertou. O Aku Aku. Aí eles se conheceram. E aí ele ajudou. Ele passou a ajudar. O Crash. Nas aventuras. E aí. Como é que ele ia saber. Que a Coco. Estava presa. Não conhecia ela. Enquanto ele estava procurando. A Coco. Acredito. Que ele descobriu. Que ela estava presa. No castelo do Cortex. Que agora. É do N. Bril. Aí ele correu. De volta lá. Na N. St. Island. E contou. Tudo para Tauna. E para o Crash. Aí sabendo de tudo isso. Os dois. Foram. Para o mesmo dirigível. Que eles usaram. No final do Crash 1. Para poder. Ir até. A Cortex Island. Para resgatar. A Coco. O Crash. Eles não seriam burros. Em. Fazer o mesmo caminho. De antes. Para ir. Até a Cortex Island. Porque o Crash. Não tinha um balão. Não tinha um dirigível. Aí tinha que atravessar. Todas as ilhas. Para ir. Até. O último. Mas depois de todos esses planos. Aí pensados. Do N. Bril. Ele resolveu. Ir para o laboratório secreto. Onde estava. A Coco. E aí ele resolveu. Avançar ainda mais. Os projetos. Né. No desenvolvimento dela. Mas aí. O Tintag. Interrompeu. O N. Bril. Nos planos dele. Por causa que ele viu. O Crash. E a Tauna. No dirigível. Aí depois que o N. Bril. Descobriu isso. Ele foi. E derrubou. O dirigível. De onde o Crash. Estava. Aí ele acabou caindo. E foi parar. Na Umpa Island. Que é a segunda ilha. Do primeiro jogo. Da franquia. E também mandou. Os Komodo Brothers. Acabarem com o Crash. E a Tauna. Nessa ilha. Para eles não chegarem. Até a Cortex Island. O Tintag. O Jigoldai. O Hillahoo. Continuaram. Lá na Cortex Island. Junto com o N. Bril. Porque não era necessário. Eles impedirem. O Crash. E o Nitrus Bril. Achava que. Só com os Komodo Brothers. Já era. O bastante. Para acabar. Com o Crash. Só que aí. Conseguiu. De alguma forma. Chegar. Até a Cortex Island. E aí. Ele mandou o resto. Dos seus mutantes. Aí. Depois de algum tempinho. Finalmente. Terminou. O projeto. Da Coco. Só que. Quando ele. Ia. Expor ela. No Cortex Vortex. Ela conseguiu. Escapar. Do laboratório. Ela foi inteligente. Ela é a mais inteligente. De todas. Então. De alguma forma. Ela conseguiu. Escapar. De lá. E. Que nem o Crash. Conseguiu. Antes. E. No meio. Do caminho. Da Cortex Island. O Crash. A Tauna. Encontraram. A Coco. Aí. Eles se viram. E. Quando eles. Iam embora. O N. Bril. Ele não deixou. Eles. Escaparem. Dessa ilha. Aí. Não teria. Outro jeito. Senão. Eles. Acabarem. Com. O Nitros. Bril. Aí. No final. A gente sabe. Né. Eles conseguiram. Acabar com ele. E aí. Eles voltaram. Na N. Scent Island. A Coco. Voltou em casa. E tudo. Terminou. Bem. E. Essa. É. A minha. Teoria. Nossa. Quanta coisa. Que eu falei. Aqui. Né. E. Deu trabalho. Pessoal. Como deu trabalho. De fazer esse vídeo. Teve muito roteiro aqui. Eu. Deve. Eu. Tinha que pesquisar. A edição. Nem se fala. Foi a coisa que mais. Demorou. E sem falar também. Da demora. Dos desenhos. Né. Que. Eu coloquei aqui. Durante o vídeo. Que foram feitos. Pelo meu irmão. Felipe. Mas. É. Demorou. Porque. Ele. Tava tendo muito trabalho. Eu tô com os estudos. No curso de jogos. No segundo semestre. Que. As matérias agora. Tão. Bem. Bem. Mais pesadas. E são bem mais importantes. Para um jogo. Não que. No último semestre. Não fosse. Né. Mas. Mas. Agora. Resumindo. Esse semestre. Só tá sendo programação. E é por isso. Que eu não posso focar tanto aqui no canal. Mas. Eu tô fazendo o meu melhor. Tá. Pra. Focar nas duas coisas. Mas. É. Mesmo eu não postando muito. Aqui no canal. Fique sabendo que. Depois vai valer a pena. Porque. Tudo isso que eu tô fazendo é por vocês. O. O. Jogos digitais. Que eu tô fazendo o curso. Depois eu vou mandar. Os jogos pra vocês. Aqui no canal. Vou mostrar com certeza. E. E. Podem deixar que eu vou continuar fazendo teorias também. O meu irmão vai continuar fazendo os desenhos. É. Pros vídeos aqui. Da. Da teoria do Crash. Do Sonic não precisa tanto. Porque. O Crash é que tem mais desses mistérios todos. Né. E é por isso que. É. Eu resolvi. Deixar que. O meu irmão fizesse só o do Crash. Se fosse do Sonic. E aí. Demoraria bem mais. Os vídeos também. E. Uma coisa pessoal. Esse. Essa teoria que eu fiz. Da Coco. Também vai ser importante pro canal. E por que. Eu vou fazer. Um fangame. Da Coco. Sim pessoal. Vou fazer um fangame. Da franquia do Crash. Que se passa entre o Crash 1. E o Crash 2. Eu não. Eu não vou dar. Não vou afirmar que. O projeto vai ser concluído. Só que. Eu deixei aí algumas coisas. Né. A história do jogo. Eu já deixei. E o nome do jogo vai ser. Crash Bandicoot. The Risk of Coco. Que seria o resgate da Coco. Eu espero que vocês tenham gostado. Da minha teoria. Se vocês gostaram aí. Deixem aí. Na sua opinião. O card aí em cima. Se vocês gostaram ou não. Da teoria. E. E deixem aí. Se vocês. Se vocês não gostaram. Também. Falem o porquê. Nos comentários. Se vocês acham que. A Coco. Foi criada ou não. Pelo Enibrio. E o porquê. Principalmente do porquê. Eu mostrei a minha opinião. Aqui no vídeo todo. E vocês também. Tem que deixar. E tem que ter uma opinião. Bem mais embasada. Né. E por enquanto. As únicas coisas. Que eu fiz. No projeto. Do fangame. Foram. Algumas caixas. E o Aku Aku. Eu tô mostrando. Isso aí pra vocês. Como tá na imagem. Aí a próxima parada. Vai ser nos. Os personagens. Assim principais. O Crash. A Tauna. E a Coco. E aí. Mandar brasa. Né. No projeto. E. Era isso que eu queria mostrar. Pra vocês pessoal. Eu. Fiquei feliz. Muito feliz. Por. Ter tantos comentários aí. Nos meus vídeos aí. Pedindo a teoria da Coco. Foi mal. Por ter demorado tanto. Mas vocês sabem. Né. Teoria demora muito. Pra fazer. Essa teoria da Coco. Que eu fiz. Isso foi desde março. Que nem. Na da Tauna. Porque eu fiz a teoria da Tauna. E a da Coco. Juntas. Pra poder fazer. Sentido. E vocês que tão achando. Que vai acabar. Os vídeos de teoria do Crash. Podem esquecer. Porque ainda tem muita coisa. A se falar. Dessa franquia. Tem histórias. Que nunca foram contadas. No YouTube. Pelo menos. Eu nunca vi. Nenhum YouTube brasileiro. Trazendo assim. Histórias dos personagens. Do Crash. E curiosidades também deles. Que eu acho bem interessante. Vocês conhecerem. Também. Antes de fazer uma teoria. Pra eu não ficar demorando tanto. E eu sei. Esse vídeo. Teve mais de 30 minutos. Mas. Era necessário. Né. Uma teoria muito grande. E. Tem que fazer sentido. E vocês viram que eu. Acabei com. Três dúvidas. Dos fãs. Na série. Do Crash. Que eram. A da Coco. Do porquê. E também. Do porquê. Do Teeny Tiger. E do Diggle Dial. Trabalharem. Pro Cortex. Atualmente. Sendo que. Eles foram criados. Pelo Nbril. E antes de finalizar. Eu quero agradecer muito. Ao meu irmão Felipe. Que fez desenhos. Aqui. Durante o vídeo. E é claro. O Andrew. Que me ajudou. Na teoria. De hoje. E não só por eles. E também. A vocês. É claro. Pelo feedback. Que vocês estão me dando. Pelas teorias. Porque se não fosse por isso. Provavelmente. Eu nem ia continuar. Fazendo esses vídeos. Né. Porque. O feedback. É muito importante. Né. Pra ver. Se tem alguém. Assistindo os vídeos. E que bom. Que tem muita gente. Assistindo. Então é isso pessoal. Eu agradeço. Por terem visto. Aqui o meu vídeo. Até o final. Se vocês gostaram. Não se esqueçam. De clicar no gostei. E dar um favorito. Se inscrever no meu canal. Ativem o sininho. Pra receber todas as notificações. Porque o YouTube. Tá muito bugado aí. E. Clique aí. Não vai dar trabalho não. Vocês vão receber. Todas as notificações aí. E aí. Vocês vão saber. Quando é que vai sair. Um vídeo novo. Aqui no canal. E sigam as minhas. Redes sociais. Fanpage. Twitter. E o meu canal. Secundário de animações. Que eu tô parado aqui. Um pouco. Aí eu também. Tô focando. No canal principal. Aí não tem como. Eu focar. Em dois canais. Ao mesmo tempo. Então é isso pessoal. Eu aguardo vocês. Na próxima. Teoria de Sonic. Do Crash. Ou de qualquer. Outra franquia. Tchau. E comentar. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.